Trânsito parado aqui na rotatória Em Juazeiro, na Lagoa de Calu Olha o motivo aí Olha o tamanho da carga Eita, carga grande, meu amigo A hélice aí da torre eólica Eu achei que era acidente que tinha tido ali Tava travado aqui, tudo fechado Mas na realidade É exatamente isso aí que está passando Carga perigosa A Polícia Federal fechou Para que eles pudessem Passar na rotatória aqui Seguir a sua viagem A Polícia Federal fechou A Polícia Federal fechou A Polícia Federal fechou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto